Era uma vez um monstro sem nome De dois deles apenas um nomeado A escuridão um desses seres consome Pois de um experimento fora gerado Sem identidade, sentimentos e amor Esse monstro está dentro de mim, apenas dor É o que esse mundo oferece, não mudou Nós somos as únicas pessoas no mundo Eu já morri várias vezes, mas essa foi a primeira Encontrados desacordados em plena fronteira Levado para um orfanato, 511 Kiedemheim Só preciso do ódio entre as pessoas e nada mais Tudo que eu fiz Foi jogar apenas um pouco de óleo no fogo Isso vai ruir Que todos se matem enquanto eu fico no topo Vocês sabem que Não me transformaram, eu já cheguei aqui um monstro Que isso tudo queime Que isso tudo queime Separados, mas ainda estamos juntos É uma noite, o mesmo monstro vem nos separar Uma chacina em uma fração de segundo Não resta outra saída a não ser me matar Então abdure em mim, pra que não tenha resgate Me matem, me matem, me matem, me matem Um último suspiro de vida Porque você teve que me salvar Esse não era o seu desejo, então os matei Você salvou o monstro e agora eu voltei Você se lembra de mim, doutor Eu ainda sou o mesmo menino que um dia salvou Vou matá-lo na sua frente Com seu medo brincando Olhe pra mim, um monstro aqui dentro que eu sou tanto Profecias vão revelar Um demônio é quem o chama Garoto de quinta chega E livros ruindo em chão Pode tentar me investigar Mas não mente pra si mesmo Você sabia o que estava fazendo Sua culpa cada vez aparecendo Após os oito anos devo buscar minha irmã Vou dominar toda a economia alemã Eu represento o mal que a sociedade consome Mas tudo muda após eu ler um monstro sem nome Quando pensei que o abismo tinha olhado de volta pra mim Foi quando eu percebi Que ele estava a me consumir Minhas memórias voltando Meu objetivo mudando O monstro dentro de mim Está prestes a explodir Da face mais bela Se esconde o monstro O monstro, monstro, monstro Ele vai te pegar Corrado, monstro, monstro Eu tenho nada que eu possa fazer Só coragem e som O meu que há dentro de mim é o que me consoe Eu sou o monstro sem nome Do meu tema Vai dar a sua vida Só pra no fim me matar Quem dá o que não consegue atirar Veja cada livro queimar Sinta atmosfera de morte pelo ar Enxergue o inferno pelo meu olhar Pois só com ele eu posso te manipular Eu devo me vingar Preciso saber Qual foi a história que eu vivi No momento em que a fita ouvi Eu descobri pra onde eu devo ir A mansão das olhas vermelhas Meu passado é o que me chama Enfim eu te achei má Que tudo isso seja engolido pela chama Teve um motivo pra você nascer Todo o universo é composto em morte Não importa se você viver ou morrer Afinal o nome não é algo que importe Conseguirá me matar Como naquele dia Eu ainda consigo me lembrar Você é eu e eu sou você Então tentei impedir o que eu vou fazer Eu vou me destruir Junto de uma cidade inteira Assim como me impedir Só existe uma maneira Esse é o único jeito Só o incêndio perfeito A linha da minha vida é corte A única coisa que torna todos os humanos iguais É a morte Na face mais bela Se esconde o rosto Rosto Ele vai te pegar corrado Rosto Rosto Rostou E atrás Amém